Depois de cinco meses fechado, o Hospital São Camilo em Trindade voltou a receber pacientes com Covid-19. A cidade já registrou mais de 4.800 casos e 185 mortes. E segundo a Prefeitura, de dezembro até agora, o número de infectados triplicou. Nós tivemos uma situação em Trindade onde foi colocada a nós e nós não tivemos outra alternativa a não ser abrir o hospital de campanha neste momento. Para a reabertura do hospital de campanha, a unidade recebeu reforço na estrutura com oxigênio e respiradores. Aqui no hospital, 36 leitos vão ser destinados a pacientes com Covid-19 que estejam no estado considerado semicrítico, que precisam de oxigenoterapia e medicação. Os pacientes devem ser encaminhados pela UPA 24 Horas Dilson Alberto de Souza e pelo Ambulatório Sentinela. A Prefeitura de Trindade reforça o pedido de colaboração à sociedade para conter o avanço da doença. Não basta somente abrir leitos, é preciso ter consciência, a população precisa se conscientizar, manter o distanciamento, usar as máscaras, higienizar as mãos. Isso sim é que vai salvar a vida do cidadão. Não basta somente abrir o cidadão.